Música 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 Então tá suave? Mano, pode pá Perdi o primeiro, mas o segundo porralde eu vim parar dobrar, triplicar As rimas que eu tenho eu toco de frase Porque isso daqui é muito mais que uma frase, uma base Ele veio pra dobrar, essa é a dobra Pois é que tá ligado, tá lento, mas tem de sobra Por isso que nós chega, mano, no improvisado Nada vai mudar, né mano? O segundo também é esculacho Esculacho nada é o aliado Você tem talento e recomendado, eu tenho esforço e trabalho mostrado Por isso que é que você toma o pau Que questão de rima bruta, meu, que existe é nacional Na rima aqui dentro, mano, tá ligado, a verdade é não inclua O beat não voa, mas a sura continua Por isso que eu chego nesse jogo, eu não sou bobo Pode vir segundo e terceiro, sem vácuo, é ainda Em terceiro, só quero se fazer pede na parada Só que nesse segundo rote, você só tá levando pancada Por isso, parceiro, aqui cegando em balde Você mesmo não tá falando, tá levando o terceiro rote Cê tá ligado, a rima é muita lenta No segundo eu tô dando mancada Mas minhas rimas é amuleta Por isso que eu tô arrumada no seu vento Cê tá ligado, mano, leva a fete com a cabeça Vai nas peças Ele já tá assumindo que tá perdendo o aliado Traz a muleta pra dar desculpinha pra esse aleijado Cê tá ligado que na rima, a rima é linda Como que eu tô perdendo suas rimas, eu nem ouvi ainda Por isso ainda não levou pra lá sem dó No segundo o baia também foi melhor Caralho, bagulho é doido, hein, mano Vamos pra montação, cravatada do coração Que ganha, hein, moço A boia Tá ligado, mano Aí, começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o Gat foi mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o DOIA foi melhor no segundo round Faz barulho Doia, próxima fase, mano Eu acho que no segundo round O DOIA foi melhor É nó, moleque Foi sinairo nervosa Vamos lá DOIA e K Transcrição e Legendas por Quintal